As marcas da destruição são fáceis de ser vistas nesta casa que fica no Jardim Atlântico, aqui em Goiânia. Nas portas, nas paredes, nos móveis, destruição causada pela água. Em uma época que começa a chover muito e as uvas acabam alagando as ruas e depois entrando para dentro das casas. O Kleber Magrão vai virar, só para a gente dar uma noção para você, já na entrada, olha só a marca da altura que ficou aqui. Essa aqui é uma última marca, né? Dona Joseli, a senhora como dona de tudo isso aqui, eu imagino o problema que a senhora não teve e isso lembrando que já foram duas vezes. Exatamente, na verdade três, mas a segunda vez foi menor e a pior mesmo foi agora, em 2018. Bem, a gente fica desolado, né? Porque não sabe o que fazer. Você vê uma casa que você demorou a vida toda para construir do jeito que você quer, escolhendo cada azulejo, cada móvel e tudo. E de repente, assim, por falta de negligência do poder público, você vê tudo destruído. Então é muito traumatizante. Ela não tem gosto de comprar um armário, de comprar nada, porque a gente vai abrindo aqui, fica tudo destruído. Aqui não tem nada, a parte de baixo do armário, é claro que não tem nem como. Ela será construir de novo, pode ser que a água entre novamente, não teve nenhuma mudança. Olha aqui, olha a situação deste armário aqui. Dona Joseli, sinceramente, as donas de casa, as mulheres que sofrem aí, a gente sabe tanto que é difícil ter os móveis, é difícil a gente ver isso aqui, viu? Exatamente, ali, como está meus... Tudo amontoado. Amontoado, né? Os mantimentos, as vasilhas. Porque, inclusive, no dia, até a geladeira, ela rodou. O armário com o mantimento também foi embora. Essa porta agora está com essas marcas aqui. Não é porque eles compraram uma porta nova, porque a casa estava em reforma para ficar mais bonita, não. É porque esta porta, ela foi arrancada, foi levada pela força das águas. O senhor Alair, ele está aqui para conversar comigo e ele me contou uma história. O senhor Alair, chega aqui ao lado comigo, aqui ao lado dessa mesa aqui, gente. O senhor Alair, pega de lá. Pega de lá que eu vou pegar de cá, que eu, sinceramente, eu vou tentar aqui. Vamos lá, vamos... Gente, eu não estou brincando. Isso aqui é o quê? Isso aqui é mármore ou o quê? Isso aqui é uma pedra de ardosa. E essa mesa tinha sido reconstruída novamente agora no ano passado. E mês de dezembro, nós brincamos aqui. Quando foi fevereiro, a tragédia anunciada novamente. Gente, nós tentamos levantar aqui na sua frente, é muito pesado. Essa mesa, ela foi levada pela força da água. Foram mais de 500 mil reais em prejuízo, 2013 e agora 2018? Verdade. 2013 foi calculado em 260, 290 mil, né? E agora ultrapassa 390 mil. Essas imagens que a gente está mostrando aí, o que o Kleber Magrão está pegando, que tem um buraco aqui, vocês iam construir uma piscina. Mas agora tem aí um amontoado, né? Que a gente percebe aí que são pedaços de tijolo, cimento. O que era isso aí? Isso aqui era uma piscina, entendeu? Aconteceu anteriormente, quando 2013, ela estava linda, maravilhosa, tinha trocado o vinil dela, né? E agora, depois, em 2016 e 2018, nós tivemos esse acidente, né? E acabou tudo novamente. A casa do Sr. Olaíra e da Dona Joseli fica entre duas ruas. A Rua do Salmão e a Rua do Saveu. A Rua do Saveu fica lá em cima, olha, gente. É daquela outra parte, onde tem, inclusive, um terreno entre duas casas grandes. E este terreno fica alagado. Foi justamente neste terreno que essa água ficou acumulada e com a força desta água, estourou o muro e tudo, gente, tudo mesmo, transbordou, entrou, invadiu a casa desta família. Mas, infelizmente, não é só este problema. Nós vamos agora até a outra rua para a gente mostrar e falar com outra moradora. Porque lá não tem rede pluvial. Ou seja, para onde vai essa água? É claro, ela vai para dentro das casas ou para qualquer buraco que ela encontre. Esta aqui é a Rua do Saveu, gente. Olhando nessa época de estiagem, é impossível acreditar que acontecem essas enchentes e com tantos prejuízos a esses moradores. E olha, por outro ângulo, nós vamos mostrar agora a casa do Sr. Olaíra e da Dona Joseli. E é bem aqui, gente, aqui que entra essa água. Mas os moradores da Rua do Saveu também sofrem. Estou ao lado da Ádria. A Ádria vai falar o que acontece. Nós temos umas imagens, a Ádria, cedidas por você, de quando aconteceu uma invasão dessas águas dentro da sua casa, né? Conta para a gente como foi e quando foi. É, nós estamos sofrendo já tem uns seis anos. Em 2009, a chuva derrubou o muro. Em 2012, derrubou também. Em 2013, derrubou duas vezes o muro da minha casa, com a força da água. Só que esse ano, alagou de novo a casa. A água veio até no joelho. Então, assim, a casa deteriora. Não posso alugar, não posso vendê-la. Então, assim, a gente paga IPTU de mil reais. Então, assim, é um prejuízo, um sofrimento, assim, que a gente não merece. Agora aquela pergunta, gente, mas de onde vem essa água? Claro, vem do céu, né, gente? Vem do céu, chega aqui na terra, tem que ter um local para ela escoar. Mas, e quando chega aqui na terra, Pantera, de onde ela vem aqui para entrar nessas casas? De acordo com os moradores, ela vem de outros bairros, inclusive, da divisa aqui do Jardim Atlântico, que é a Vila Rosa. Lá de cima mesmo, da Avenida Rio Verde. Aí ela vem descendo, que aqui é uma ladeira. O que acontece na casa do senhor? É toda vez que chove, entra água lá dentro. Mesmo problema há anos, igual o senhor Laer falou. A gente tem cansado de ir na CEINFRA, recorrido aos órgãos competentes, mas até agora, só promessa. Vai vir outra chuva aí esse ano, e nós estamos apavorados, né, porque uma hora vai levar as casas. O que o senhor já perdeu? Os móveis lá de casa eu ainda nem troquei ainda, porque estão tudo alagados por baixo. Nem mexo neles para não quebrar. Agora eu tenho que trocar os móveis, eu pretendo vender a casa, eu quero sair daqui. Difícil até de vender a casa, inclusive. Não vende agora, não consigo. Bem, nós mostramos aqui mais uma vez, então, essa imagem do Kleber Magrão. Pode vir lá para lá, Magrão, para a gente mostrar a Rua do Saveu, que eles reclamam aqui, que é o seguinte, aqui não tem rede pluvial, não tem local para escoar essa água, eles sofrem muito quando começam as chuvas e quando as águas chegam, elas vão para dentro das casas. E de quem é a responsabilidade? É isso que a comunidade precisa saber e de uma providência imediata. Música Música Música